A Embrapa acaba de lançar o sistema Gravata-I, um consórcio entre gramíneas e leguminosas, destinado ao pastejo em segunda safra em sistemas de integração lavoura-pecuária. A tecnologia é pioneira, voltado para solos de textura média e argilosa. Confira no nosso quadro Janela Rural. A busca por um consórcio que melhorasse as características do solo, fornecesse alimento para o gado na seca e ainda deixasse palhada para o plantio direto da safra seguinte, foi o que motivou pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Rondonópolis, a desenvolverem o sistema Gravata-I. O consórcio de braquiárias com feijão calpi começou a ser pensado em 2011 e se tornou realidade após anos de testes na fazenda Gravata-I, em Itiquira, no sul de Mato Grosso. O sistema Gravata-I surgiu da necessidade de encontrarmos um cultivo precedente para a cultura do arroz de terras altas. Ele surgiu em 2011 na URT e LPF, implantado na fazenda Dona Izabina, em Santa Carmen. O objetivo era encontrar um consórcio que aportasse nitrogênio para o sistema, que ao mesmo tempo descompactasse o solo para a cultura do arroz, que fosse fácil de ser implantado, que tivéssemos sementes acessíveis e também num custo bom para o produtor rural. O sistema Gravata-I é mais uma das tecnologias disponíveis para produtores que fazem integração lavoura-pecuária em suas propriedades. A grande novidade dessa estratégia é que ela é a primeira indicada para solos de textura média e argilosa na região do Cerrado. O sistema Gravata-I é indicado para a integração lavoura-pecuária na modalidade boi-safrinha em áreas de solos de textura média e argilosa. Ele deve ser implantado logo após o cultivo da safra, normalmente a soja, na nossa região do Cerrado, e deve ter os seguintes objetivos. Uma produção de biomassa elevada, com alto valor nutritivo, deve ainda contribuir para a melhoria do perfil do solo, através das melhorias das características físicas, químicas e microbiológicas do solo. Desde 2015, por meio de uma parceria entre a Embrapa, a UFMT Campos Rondonópolis, a Rede LPF e a Gravata-I Agro, o consórcio entre feijão calpí e gramíneas vem sendo testado aqui na fazenda Gravata-I. Após três safras de avaliação, os benefícios são percebidos, tanto na pecuária quanto na lavoura. Observamos que após três anos de implantação do sistema Gravata-I, ocorre um incremento na qualidade do solo, com aumento de matéria orgânica, principalmente carbono e nitrogênio total, e há um incremento considerável na quantidade de micro-organismos. Então, a biomassa microbiana, tanto carbono como nitrogênio da biomassa, é cerca de três vezes maior no sistema Gravata-I em relação a um pasto solteiro. Além desse sistema, com esse incremento de atividade microbiana, de raízes, promover uma descompactação do solo. Inicialmente, nós tínhamos áreas com a resistência à penetração alta, considerada até impeditiva ao desenvolvimento radicular, e essa resistência à penetração caiu para níveis aceitáveis após a implantação do sistema Gravata-I. A melhoria dos atributos do solo resultou em maior produtividade da soja. O ganho por ano chegou a seis sacas, quando comparado com as áreas sem o uso do consórcio. A produtividade da soja teve uma evolução da safra 15-16, em que a produtividade média foi de 49 sacos, passando para 70 sacos na safra 16-17, e 83 sacos de média na safra 17-18. Isso dando uma produtividade acumulada de aproximadamente 20 sacos, superior ao sistema tradicional, nessa acumulada de três anos. Na pecuária, o aumento do teor proteico oferecido pelo feijão calpi e o ganho na produção de forragem também resultaram em maior ganho de peso dos animais. Nós comparamos no experimento a braquiária ruzizienses, paiaguás e piatã, comparamos com ela consorciada com o feijão calpi. Então, nós tivemos um resultado de 100 gramas de ganho médio diário por animal nesse consórcio. Então, o calpi entrou no sistema para aumentar o valor proteico da pastagem, do consórcio, assim como as melhorias que ele traz para o solo também. Então, em arrobas por hectare, nós atingimos seis arrobas por hectare no consórcio com o calpi. Satisfeita com os ganhos obtidos, a fazenda Gravataí já conta com cerca de 100 hectares com o consórcio. A expectativa para o próximo ano agrícola é a de dobrar a área. A propriedade trabalha com animais de recria e engorda. A gente está trabalhando na fase de recria com eles nessa parte. Não fomos ainda para a parte de terminação. Mas eu acredito que no ciclo todo ele vai ter, até na parte de engorda, acho que a gente vai ter alguns lotes a partir do ano que vem, testando ele para ver a diferencial que dá de a gente tentar engordar esse animal na braquiária safrinha com o consórcio do calpi também. É mais uma opção que a gente pode ter para melhorar esse ganho e desempenho dos animais. Saiba como implantar esse consórcio e quais os cuidados necessários para manejar o sistema Gravataí. Uma das premissas na concepção do sistema Gravataí era que fosse um consórcio não só que trouxesse bons resultados, mas que também fosse fácil e barato de se implantar. Para isso, o feijão calpi caiu bem. Com sementes pequenas, o produtor pode usar o mesmo maquinário já usado na fazenda. Além disso, o crescimento do uso do calpi como cultura de segunda safra no cerrado faz com que seja mais fácil a compra das sementes. De acordo com os pesquisadores, o consórcio pode ser feito com qualquer cultivar de feijão calpi, sendo a preferência por aquelas com maior estágio vegetativo. Hoje nós estamos trabalhando com a BRS do Mucumac e estamos providenciando principalmente a produção de sementes de uma nova cultivar que se chama BRS Gurgueia, que tem aquelas características de ter um grão menor, então você vai gastar menos sementes por área, isso aí vai baratear o custo da implantação e também ela tem uma massa, em torno de massa, maior do que a própria Tumucumac. Já a forrageira deve ser escolhida entre braquiárias, como a rousizienses, a paiaguás e o piatã. Outra opção também já testada com sucesso é uma cultivar de pânico, o BRS Tamani. A implantação do consórcio pode ser feita de diferentes maneiras, aumentando as opções do produtor. O sistema Gravataí pode ser implantado de três maneiras. Primeiro, de forma simultânea. Você pode fazer isso através do uso da terceira caixa de forrageira na plantadeira ou através da mistura da semente braquiária junto com o adubo. A segunda maneira é de forma defasada, em duas operações. Primeiro você faz a semeadura direta do calpi e logo em seguida vem fazendo a semeadura direta das braquiárias, das forrageiras. E a terceira forma também, feita em duas operações, só que nesse caso, primeiro faz-se a semeadura a lanço das braquiárias e logo em seguida faz a semeadura direta do feijão calpi. O revolvimento do solo durante a semeadura do feijão calpi é suficiente para encobrir as sementes de braquiária, desde que não falta chuva nesse período. Após a semeadura, o produtor deve ficar atento ao manejo do sistema. A maior preocupação é o controle de pragas. O principal cuidado é o controle de pragas, principalmente vaquinhas e pulgão. Para isso deve ser feito, logo no início, antes da semeadura do consórcio, na época da dessecação, a introdução do inseticida para controlar essa população inicial. Depois, um tratamento de semente do calpi é recomendado com inseticida. E aí, nas três primeiras semanas, após a germinação, um monitoramento e um controle químico, se necessário, dessas principais pragas. Uma outra estratégia também importante é você entrar com os animais na época certa. Em condições normais de chuva, o consórcio se desenvolve de 45 a 50 dias. Após esse período, os animais podem ser inseridos para o pastejo. Com melhor palatabilidade, o feijão calpi será pastejado em primeiro lugar. Os animais, quando nós colocamos eles no pasto, a uma altura de 80 centímetros, ele tem preferência pelo feijão calpi, inicialmente, do que as gramíneas, porque o feijão calpi é bem palatável e ele está com folhas, flores, e dependendo da época e o ano, ele já está com os frutos. Então, o animal vai diretamente nesse feijão calpi, que ele também tem um valor proteico bem alto, e depois ele tem a preferência pela gramínea. No fim do período de seca, os animais devem ser retirados da área para a rebrota do capim, formando uma palhada para o plantio direto da soja ou de outra cultura agrícola utilizada na propriedade. Desta forma, o ciclo da integração lavoura-pecuária é reiniciado, aproveitando-se os benefícios do consórcio para o solo. Ele vai ficar entre 90 e 120 dias em pastejo. Esses animais são retirados em agosto ou setembro. Deixa-se o pasto recuperar para que tenha folha suficiente para fazer a dessecação e implantar a cultura da soja no mês de outubro. E na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas no molho de couve, comercializado a R$ 1,00, com aumento de 20,48%, e no preço do quilo do limão tai chi, vendido a R$ 2,10, com elevação de 20%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do pepino salada, comercializado a R$ 1,75, com queda de 22,22%, e no preço do quilo do tomate caqui longa vida, vendido a R$ 2,00, com redução de 20%. E a seguir, vamos a Morro Reuter, para ver a produção de lavanda e saber como se faz bolacha caracóis de lavanda. R$ 1,75, com queda de 22,22%, e no preço do quilo 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 do quilo,